Olá, pessoal! Vamos ali comigo? É a cidade vizinha aqui, porque onde eu moro, a cidade é bem pequenininha, né? Então, a outra próxima aqui, a 20 quilômetros, olha os buracos, gente, como que tá. Misericórdia pra gente andar aqui, viu? Vai na contramão, ainda é perigoso aí. Então, como eu tava dizendo, a cidade que moro é pequenininha, eu particularmente mexo tudo em Cacilândia, que é Mato Grosso do Sul já, né? Então, hoje não tá sendo diferente, tô indo lá resolver umas coisinhas, mas convido vocês a ir comigo, né? Vou mostrar um pouco de Cacilândia pra vocês. Cacilândia Bora lá? Vem! Vamos lá, então. O sol aqui tá fervendo. Pensa no sol quente. Olha, Corte, eu não sei aí de onde você tá assistindo, como é que tá, né? Mas aqui, o sol tá muito, muito quente. Aí, como vocês podem ver, ó, lá já é um pedaço da cidade, uma parte da cidade. Mas bora lá. Aí, como vocês podem ver, ó, lá já é um pedaço da cidade. Ali na frente, ali ó Lá na frente, lá é o posto da polícia Polícia rodoviária Correia da polícia Aqui a nossa cidade vizinha O Cacilante Agora aqui nós vamos passar uma ponte Aonde divide Os estados, né? Aqui onde estou é Goiás De lá já é Mato Grosso do Sul A placa Mota Rio Entrando agora na cidade Essa avenida aqui, pessoal, é uma avenida que cruza a cidade Onde pega já a rodovia sentido a Campo Grande Ou então quem quer ir pra São Paulo também Faz ligação também Aqui é a rua do centro da cidade Eu não sei de sua história Mas eu sei que deu sem plano E com você Promessa pra tu, Deus que tem E suscita teus sonhos também Volta pra Deus Ele que tem promessa pra você E tua família também Ele que tem promessa pra você E tua família também Cacilândia Cacilândia Terra boa O Banco Secrete Aqui é a pracinha do centro E você nem sabe Que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus Ele que tem promessa pra você Essa aqui é a praça central E você nem sabe Que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus A igreja matriz, sabe? Aí aqui a rua segue e a rua central Mas como eu tenho que ir por aqui Eu já virei logo aqui na praça A igreja Esse é o prédio da igreja Porque a frente dela é de lá Esse prédio Ali da frente Já é a prefeitura Alô pessoal Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho De Cacilândia pra vocês Ok? É isso aí pessoal Então nós estamos em Cacilândia Agora eu vou ali do outro lado da cidade Ajeitar mais umas coisinhas aqui A outra parte da cidade Aqui é a pracinha da rodoviária É isso aí pessoal Isso é um pouco de Cacilândia Pra vocês Né? Aí logo mais Quando eu estiver voltando Já mostra Aqui ó É a feira coberta Feira livre, né? O pessoal vem Vender suas coisas Vem aqui ó Debaixo dessas árvores aqui Porque as árvores tá Tampando tudo aqui ó Mas aí ó É a feira livre Todo domingo Tem aí Ó lá Feira do produtor Alô pessoal Tudo de bom pra vocês Aqui é o trevo Que liga É saída Sentida quem vai pra Pra São Paulo Pra São Paulo Né? Olha lá ó Parecida do Taboado Ok pessoal? É isso aí Um pouco de Cacilândia Pra vocês Olá pessoal Olha aí Estamos de volta Voltando pra minha terrinha Né? Eita já Bora lá Este é o sinal Que a tua chuva vai chover Vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Este é o sinal Que a tua chuva vai chover Vai chover Vai chover Abre as comportas dos céus Vai chover Vai chover Abre as comportas dos céus Se perdido Jesus virá Como chuva Será Se perdido Isso aí pessoal Vamos embora Então grite Então come Então choro Ele vai chover Olá Eu sou o doutor Cristiano 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 E aí, pessoal, ó, aqui é o sindicato rural da cidade, né? O Rond fazia festa de peão antigamente, agora já tem muitos anos que não fazem. Fiquei fazendo leilão agora. Aqui agora nós já vamos entrar pra cidade. Bem de frente aqui, ó. Ó, essa aqui é a rodoviária, terminal rodoviária aí, ó. Coisinha simples, pequena aí. É a rodoviária. Esse muro aqui, ó, é do fórum da cidade. Aqui é o fórum. Outro gasolina. Hotelzinho da cidade. Uma madeireira aqui. Padaria. E assim, ó, a rodoviária já. É isso aí, pessoal. Uma academia aqui, ó. Aqui o outro posto de gasolina. Aqui é a igreja católica. Pracinha da igreja católica. Aí, igreja. E aí, é a nossa cidadezinha. Né? Bem desse modelo. Falou, pessoal? Tá bom. E aí, ó, ó. E aí, ó.